Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje recebe o empresário, amigo, mas antes de tudo isso, uma pessoa que sempre viveu na vanguarda, e uma pessoa que sempre que falou, as outras pararam para escutar, porque ele sempre tem coisas muito interessantes a dizer. O Fábio Barbosa. Tudo bem, Fábio? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu também. Pô, queria te ver mais, assim, na vida. A gente se vê pouco, é bom que a gente usa o programa como uma oportunidade para estar conversando. Colocar as conversas em dia, né? E saber o que está acontecendo. E no país onde está acontecendo muita coisa para conversar, né? Não falta novidade. A todo dia, né? Você, como empresário, você está numa fase otimista com o que está acontecendo com o Brasil? Olha, sim e não, como acho que todo mundo diria. Eu estou otimista no sentido que eu vejo que estão passando a limpo uma série de coisas que tinha que passar a limpo, né? Do lado da minha preocupação, nós temos problemas financeiros sérios no país, né? Quer dizer, o equacionamento dessa situação financeira do país vai demorar tempo para resolver. Mas, no fundo, estendendo minha resposta aqui, a gente está falando de valores da sociedade, né? Ou a gente acerta a base da sociedade, que são os valores dentro dos quais nós vamos operar, dentro dos quais nós vamos viver o nosso dia a dia, ou qualquer coisa que a gente venha a construir será frágil. Então, eu estou otimista por causa disso. Nós estamos consolidando uma base que acho que vai nos dar condições melhores de crescimento depois. Ou seja, efetivamente, a gente pode estar vivendo uma mudança de paradigma aí, né? E aquelas mudanças de paradigmas que acontecem de tempos em tempos, assim, né? Então, eu acho de verdade, né? Eu falo que o país precisa de uma reforma trabalhista, política, tributária, fiscal, do que você quiser. Mas, acima de tudo, o país precisa de uma reforma de valores. Reforma de valores não se faz no Congresso, não se faz com leis, se faz no dia a dia do cidadão, né? E eu acho que é isso que a gente precisa começar a mostrar, né? Que além do que nós apontamos o dedo, esse está errado, aquele fez aquilo, esse roubou, aquele deixou de roubar, enfim. Mais do que isso, é olhar o que você faz no dia a dia, né? Eu acho, os chineses têm um ditado maravilhoso que fala assim, se cada um varrer a sua calçada, o país estará limpo. E eu acho que é isso. Nós vamos chamar para nós. O que a gente faz no dia a dia? A gente tolera pequenos delitos, comete pequenos delitos. Como é que a gente leva? Será que a gente faz tudo certinho? Então, eu tenho chamado a atenção das pessoas. Vamos parar de apontar o dedo para Brasília? Vamos ver o que nós fazemos no dia a dia? Eu acho que a gente tem um empresariado que, ao mesmo tempo que reclama muito dessa situação de corrupção, de achaque dos órgãos oficiais, etc., ela alimenta isso, né? E sempre com a desculpa de que, se não alimentar, ela não consegue sobreviver. Então, um fato curioso. Eu vi, em algumas demonstrações e algumas explanações públicas do Moro, um grupo de empresários muito grande, que aplaudia de pé e gritando, assim, empolgado com o que ele estava falando. E aí você via, seis meses depois, parte daqueles empresários estavam envolvidos na Lava Jato, etc. Ou seja, em alguma hora, o empresário tem que dar um basta e falar assim, olha, eu vou ter a coragem de fazer isso. E eu me sinto à vontade de fazer isso com você, que você sempre foi um empresário muito corajoso. Eu lembro que quando você era presidente de banco, você conseguia falar como presidente de banco de ecologia. Então, falta um pouco essa coragem também. Eu acho que falta... O que balizou muito minha carreira, minha vida, na verdade, foi uma frase que é dar certo, fazer uma coisa certa do jeito certo. Me incomodou a vida inteira essa ideia de que no Brasil, para você se dar bem, sabe como é que é, né? Você não tem um jeitinho, não tem uma concessão. Eu observei na minha carreira, em outras coisas, não é isso que acontece. Eu nunca transigi, vejo um monte de gente que nunca transigiu. Por que a gente não fala disso? Por que as pessoas que fazem as coisas honestamente não têm mais coragem de se expor, falar? Eu comecei a falar, eu dei certo do ponto de vista profissional, na evolução da carreira, naquele momento, né? A vida, obviamente, é muito mais ampla do que o que eu estou falando, falando de carreira profissional. E uma pessoa bem-sucedida e nunca transigi. E comecei a falar para os outros. Falei, é possível dar certo sem transigir. Eu acho que a gente precisa disso. Eu vi alguns empresários que também tinham essa ideia, ah, mas se não for assim, não vai dar certo. Falei, olha, tome cuidado. Primeiro que não é verdade. Em todo caso, deve ter a chaca, deve ter tudo. Mas, em geral, são falsos dilemas. Na maior parte, são falsos dilemas. Eu tenho vários exemplos de empresas e até associações que diziam, ah, mas aqui, uma associação de empreendedores há alguns anos, ah, mas se pagar todos os impostos, você não consegue ter sucesso. Bom, o que a gente conseguiu mostrar, colocamos todo mundo para fazer auditoria, pequenos empresários, todos fizemos, só um que não conseguiu passar por isso, e todos conseguiam ter resultado. Mas eles estavam na ideia de que era um falso dilema. Se eu pagar os impostos, não consigo dar certo. Bom, isso é uma coisa. O que eu tenho chamado a atenção de outros empresários, nós dizemos o seguinte, nós vamos ser julgados daqui a cinco, dez anos pelo que fazemos hoje com os valores de daqui a cinco, dez anos. Estranho. Correto, provavelmente. Vamos refrasear. Nós estamos sendo julgados hoje, pelo que fizemos há cinco, dez anos, com os valores de hoje. E eu tenho dois exemplos. Um é a questão ambiental. Obviamente, não era proibido lavar caminhão e derrubar o diesel no posto de gasolina, mas isso contaminou o terreno e hoje tem um custo gigantesco. Empresas que poluíram rios, terrenos, pessoas que morreram em função de alguma exposição a algum produto químico, que hoje as empresas têm que pagar. Ou seja, ah, mas não era proibido. Bom, não era, mas agora é. Isso é a primeira coisa. Segunda, de certa maneira, é o lava-jato. O que é o lava-jato? São hábitos que eram normais na sociedade há cinco, dez anos. Você pode ver que tudo está acontecendo agora. Aconteceu há cinco, dez anos. Está sendo julgado agora. Pois é, naquela época não era tão proibido. Ou seja, o pessoal sempre tomou cuidado para não deixar nenhuma prova. A lei é outra hoje. Os valores da sociedade mudaram e você está sendo julgado o que você fez lá atrás. Ô, Fábio, uma preocupação que eu tenho é a seguinte. Eu acho que essa nova geração que pensa dessa maneira é uma geração que ainda não formou muitos líderes, digamos, impopulares, ou seja, conhecidos, famosos. Então, a gente viveu no Brasil, assim, nos últimos meses, um movimento contra a corrupção, contra até o PT que as pessoas fizeram, mas quem assumiu o papel do combate à corrupção, das pessoas corretas, etc., foram os coronéis, os oligarcas antigos. Eu acho que muito por causa desse vácuo que você tinha de novas lideranças. Então, eu acho que a gente precisa também de ter novos atores nessa cena, nesse cenário. Então, mas eu queria fazer dois comentários, o que você falou. Primeiro, eu acho que nós cometemos um grande erro, nós todos os brasileiros, ou uma boa parte dos brasileiros, ao querer se distanciar da política. A ideia de que política não é para mim, as pessoas não querem se meter, aquele mundo é muito complicado. E eu acho que aqui vai a frase do Platão adaptada, que é o maior castigo para quem não gosta de política é que será governado por quem gosta de política. Nós delegamos e deu no que deu. Eu acho que outro dia eu ouvi um comentário muito positivo que dizia, aquilo que nós vimos na Câmara dos Deputados, na votação no dia do impeachment, não foi um retrato da sociedade brasileira, foi um retrato também da omissão de parte da sociedade brasileira, que não se propõe a estar na política. E isso explicaria um pouco o que você está falando, esse vácuo que se criou sem que haja novas lideranças. Outro assunto, olhando do ponto de vista otimista, é que o juiz Sérgio Moro, e eu não quero falar a atuação política dele, quero falar essa retidão, essa obsessão por fazer o que precisa ser feito, não é só dele, é de uma série de juízes que talvez representem, eu confesso que eu falo isso com uma dose de otimismo, uma nova visão de uma nova faixa etária, novos jovens que foram formados com outras perspectivas. E até mais que os delegados da Polícia Federal. Porque não é só ele, são os juízes, são os delegados, Ministério Público, são pessoas que estão querendo colocar a coisa no rumo certo, colocar nos trilhos. Então eu começo a ficar animado, peraí, isso aqui não é um cara, se fosse um só é muito perigoso. É um grupo de pessoas, grande, muito maior do que a gente imagina, que você vê que são as pipocas em todos os cantos, e joga coeso porque de fato tem uma outra formação. Então resta um otimismo aqui de que algo está mudando no país, na base dos valores da sociedade, que são esses jovens melhores do que a geração que os antecedeu. E você sempre esteve muito próximo do universitário, eu acho até que aquele programa que tinha no Santander, do universitário foi você que lançou aquele programa. Eu acho que no Brasil um dos maiores impostos que a gente paga é o imposto do desconhecimento. Eu estava dando um curso esse final de semana de investimentos, e eu estava falando o seguinte, só por desconhecer os instrumentos financeiros, o que você tem num título de capitalização que você não quer e às vezes você compra, às vezes você paga muito mais do que o imposto de renda que você acha que está pagando e fica reclamando do governo. Essa sua preocupação pela educação das pessoas, é também uma mola propulsora que a gente precisa investir muito agora no país? Olha, acho que aqui vale mais duas horas de conversa, é a mola principal. Vamos pegar aqui esse topo da pirâmide quase que você falou aqui, que é a questão da educação financeira e do custo da ineficiência que tem pelo desconhecimento que as pessoas têm com relação a investimentos financeiros ou a ineficiência das empresas. Quer dizer, o país custa mais pela ineficiência, pela falta de produtividade, pela falta de conhecimento, do que pela corrupção. A corrupção não é o que torna esse país um país caro. Esse país é caro porque ele é ineficiente, porque falta um monte de coisas, inclusive produtividade derivada da educação. Então eu vou pegar aqui na educação básica, e também refraseando um pouco uma frase do Eduardo Janete da Fonseca, que eu gosto muito, que diz o seguinte, o que me incomoda mais não é a distribuição desigual de renda que temos no Brasil, o que incomoda mais é a razão pela qual nós temos distribuição desigual de renda no Brasil, que é a distribuição desigual de educação. Ou a gente resolve esse problema e dá uma educação mais equalitária e, portanto, todos os jovens têm a oportunidade de aprender e de crescer e o país usa todo o potencial que esses jovens podem colocar, ou nós vamos ficar em uma sociedade desigual durante muito tempo e que não usa todo o seu potencial, porque essa parte que não tem acesso à educação, ela não tem a mesma eficiência do que essa parte que tem acesso à educação. Às vezes é um ponto onde eu sou muito mal compreendido por amigos, alguns amigos falam assim, não, mas você é socialista? Eu falo, não, porque às vezes eu falo para eles o seguinte, é muito bacana essa história de livre competição quando você tem condições iguais. Você não pode falar sobre livre competição onde um tem o conhecimento, tem todos os meios e o outro não tem acesso à educação, não tem nada. Então, desde que você dê condições iguais para as pessoas competirem, a livre competição é uma história bonita, né? Então, fala para os seus amigos que você encontrou um amigo socialista também, porque eu tenho exatamente essa obsessão. Qual é a função maior de um Estado, falando de uma maneira também superficial aqui, é garantir que todo e cada cidadão tenha a oportunidade de lutar por uma vida digna. Você já pensou em ser político? Mas preste atenção, a pergunta que eu estou fazendo, porque as pessoas me perguntam muito isso, né? Dudu, você já pensou em se envolver com a política? Eu falo, me envolver com a política? Eu me envolvo. Uma coisa é se envolver com a política, a outra é ser político. Então, a pergunta que eu estou te fazendo não é se envolver com a política, você se envolve muito com a política. Aqui você está se envolvendo com a política, falando as coisas que você está falando. E ser político? Você já pensou? A resposta é, eu nunca pensei. Lógico que pensei, mas nunca quis ir para esse mundo. Eu sempre acho que é um mundo onde eu não vou saber navegar, cheio de cascas de banana, esse negócio não vai dar certo. E eu sempre tive a sensação de que eu posso ajudar mais, ficando à margem como observador, influenciando aqui e acolá. E continuo achando isso. Mas hoje eu tenho uma outra reflexão, que é o fato da gente estar como sociedade, entendendo ser possível delegar o governo para outros, e a gente fica aqui na iniciativa privada fazendo as nossas coisas. Hoje eu estou começando a achar isso inviável. Eu costumo dizer, falei com os americanos outro dia, o presidente no Brasil, no sentido amplo, a pessoa que está lá, a presidência no Brasil, tem mais poder do que a presidência nos Estados Unidos. Parece chocante, mas não é. A presidência no Brasil influencia a taxa de juros, define o preço da gasolina, define o preço da energia elétrica, controla 60% do setor financeiro, tem condições de impactar medidas protecionistas com mais facilidade do que os americanos fazem, tem condição de fazer desonerações com mais facilidade do que o americano faz. É um poder muito grande. Então, essa ideia de que a gente deixa o governo lá e a gente fica aqui, não deu certo. Então, eu tenho estimulado e conversado mais sobre a necessidade das pessoas se envolverem. Eu estou participando, em alguma frequência, do Partido Novo, que é um grupo de pessoas refletindo um pouco sobre qual é o melhor caminho para a sociedade se acertar e garantir que cada cidadão terá a oportunidade de poder lutar por uma vida digna. É uma economia de mercado, uma economia com menos presença de Estado, ou será que estamos errados e é mais presença de Estado? Eu tenho me envolvido mais nesse assunto, mas não no ser político, como você falou, mas de chegar mais perto desse jogo e vamos ver como é que as coisas caminham. Mas eu tenho chegado mais perto. E livro, você não tem vontade aí de escrever um livro, cara? Porque você fala tanta coisa bacana e eu, certa vez, ouvi do Monte Roberts, que você conhece, que faz parte do meu livro, etc., que quando a rainha pediu para ele espalhar a mensagem dele no mundo, falou, eu sou um cowboy, eu não sei escrever, deixa eu gravar um vídeo e a gente deixa esse vídeo. Não, vídeos perecem, livros são para sempre. E eu concordo com ela. Então, você não tem vontade aí de deixar esse seu legado escrito? É muito interessante que, talvez, nos últimos dois, três meses, a terceira ou quarta pessoa que fala alguma coisa assim. Eu tenho pensado nisso. Eu acho que tem... Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu sou... Não acho que eu quero dar lições para os outros, no sentido de, olha, é assim que se faz tudo. Mas acho que tem reflexões muito interessantes, né? Especialmente nesse aspecto que é onde eu procuro focar a minha vida, é o que me tira da cama de manhã, que eu resumo nessa frase, dar certo, fazer uma coisa certa do jeito certo, né? Esse é o mote que eu peguei. Você é um dos primeiros a comprar esse livro quando ele saiu. Fábio, você tem, assim, uma lista de atributos, de virtudes, que não acabaria se eu começasse a falar aqui, mas eu acho que a palavra que melhor te define é lucidez, sabe? Porque eu sou muito lúcido. Obrigado por compartilhar a sua lucidez aqui com o programa, com Entre Nós, e que bom te rever e ter esse ar fresco aí de coisas interessantes para ouvir e seguir adiante. Muito obrigado pela presença. E agradeço o espaço, a oportunidade, foi uma boa conversa.